Querido, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu joinha para nos apoiar. Seja bem-vindo ao quadro Notícia da Semana. Sabemos que ser um presidente da república e guia da nação não é fácil. O presidente Jair Bolsonaro revelou algo que nem sua própria esposa sabia. Ele revelou que muitas das vezes chora em seu banheiro sem ninguém saber. Porque ele fala que o peso é muito grande e qualquer atitude tomada incorreta pode mudar o percurso do Brasil. Confira o vídeo onde ele relata. Por falta de conhecimento o meu povo pereceu, eu acho que estamos aprendendo. Cada vez mais nós sabemos o que devemos fazer. Para onde devemos direcionar as nossas forças. Quantas vezes eu choro no banheiro em casa? Minha esposa nunca viu. Ela acha que eu sou o machão dos machões. O que me faz agir dessa maneira? Eu não sou mais um deputado. Com todo respeito ao deputado, se ele errar um voto, pode não influenciar em nada. Um voto em 513, mas uma decisão minha mal tomada, muita gente sofre. Mexe na bolsa, no dólar, no preço do combustível, preço do combustível. Eu não mando na Petrobras. Agora, toda vez que aumenta o combustível, a culpa cai para mim. Será que devemos privatizar a Petrobras ou não? Pois é, meus irmãos. Continue orando pela vida do presidente e também pela nossa nação. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e comentar a sua opinião aqui embaixo. Ela é muito importante para nós. Fiquem agora com um forte vídeo com o pastor Carlos Alberto. É uma profecia muito edificante. Eu tenho certeza que vai agregar na sua vida. E Deus vai falar com você. Assiste esse vídeo até o final, pois ele é muito importante. Deus te abençoe. ...pelas igrejas constituídas na terra. Meu Deus, tem de misericórdia, meu Pai. Não nos deixas, Senhor, cair no orgulho, meu Pai. Não nos deixas ser evados pela distorção da palavra. Mas que possamos, ó Deus, estar sendo guiados pelo Teu Espírito Santo. Nos ensina a permanecer na fidelidade. Nos ensina a permanecer na obediência. Nos ensina a permanecer na santa palavra. Na doutrina da salvação. Ó Deus, segura o Teu povo. Não deixe o Teu povo ser levado de um lado para outro, Senhor. Muitos estão sendo levados por aquilo da pena o evangelho e da facilidade. Mas a própria palavra diz, os que querem vir após mim, neguem a si mesmo. Tomem a sua cruz a cada dia e sigam-me, Senhor. Ó Deus, ensina o Teu povo que para entrar no céu, o céu é tomado a força. O céu é tomado, Senhor, com perseverança. Faz algo acontecer nesta terra, meu Pai. Não deixe o Teu povo cego. Não deixe os pastores, meu Pai, ser levados pelo Seu ego, pelo Seu eu. Mas ensina a Tua igreja a triunfar na terra. Ensina o Teu povo a ter discernimento. Ensina o Teu povo a ouvir a voz da verdade. Ensina o Teu povo ao saber ouvir e discernir a voz de Deus. O Teu povo é o Teu povo! Conovia labracanahai, buscai discernimento, buscai discernimento, para que sabeis quando é a minha voz, para que sabeis quando é o meu Espírito, muitos estão falando em meu nome, muitos dizem Senhor, Senhor, mas não estão em comunhão com o meu Espírito, Vigiai, naikomonteflai, iblassurinerras, porque eu vou peneirar a minha igreja, atarrassobedevia, neblaganta subdicovia, é tempo de se posicionar, é tempo de colocar a tua vida no altar, é tempo de entrar na palavra, é tempo de entrar no conserto do perdão da comunhão, é tempo de descer do muro da indecisão, Eis, decomanávia, que o meu anjo já está com a combeta na boca, ai, naqueou, e plapla, chuva e de quiriririria, açúquia, ai, muitos vão ser pegos desapercebidos, na candara subnerrai, muitos vão dizer, mas eu profetizei, eu orei em teu nome, mas eu vou dizer, não vos conheço, vigiai, decomanávia, vigiai, vigiai, muita contenda dentro da minha casa, Muito ciúme, muita inveja, na placanda aravanévia, povo meu, é necessária comunhão, é necessária comunhão, na placanda subdifai, alamante fasturi, me canta na basteia, desça, desça diante da minha face comandopia, desça diante da minha presença, Porque eu tenho um pante comandaba subdifai, um grande mover ainda, convosco nesse lugar, na anteplai, e chorebato, que me nifasta comandopia, Eis que esse ano, o tempo do qual você está vivendo nessa terra, é um tempo de renovo, é um tempo de restauração, é um tempo de novidade, E muitos que aqui estão, verão com seus próprios olhos, a minha palavra se cumprindo, Anai, embebrou, xiniblefai, na kia surimichanda, anávia, lebrachuri, me canta na basteia, estais abento, Porque eis que o vosso adversário, já está preparando, na placanda la basteia, o tempo, lebrachuri, me canta na basteia, Para o inico, o filho da perdição vier, eis de comandávia, que o homem está preocupado em ter soluções, As ações estão preocupadas, mas eis que vos digo assim, grande ainda, na quiande foste comandopia, Há confusão, o homem procura saídas, mas não dobre os velhos, não busca a minha face, O homem procura consertar pela sua própria inteclicidade, pela sua própria sabedoria, Eis que vos digo assim, canávia, guardai-vos da comandopia, as minhas palavras, escrevei-as na tábua do vosso coração, Porque anáblacanta subdefai, eis que esta nabassurimichai, o meu anjo, desce com justiça no globo da terra, Olha, anáblacanta nações, niblafoste comandopia, haverá uma divisão, envolvendo as nações da Europa, Amandifou, que nebra, fai, que nebra, nurehassurimichanterebasteia, haverá um princípio de tumulto, Mas vou eu, antecomanávia, agir, anáquia subcanai, para que o inimigo não venha criar contenda, E maior sofrimento do que já estão passando, eis que vos digo assim, anáblacanta subdefai, Para que saibais que não é a voz do homem, mas a voz do Espírito do teu Deus, Dentro de poucos dias, na vossa nação, nessa terra, nubrecanta na abassúvia, Uma vida envolvida na mídia, uma vida muito conhecida, descerá a sepultura, Andriplacomomtefastokomomdupla, plaplacanaganai, porque nehai, as saídas da vida e da morte estão nas minhas mãos, Muitos buscam tesouro, muitos buscam saída, mas não se dobram diante da minha face, Ai, negou, neplai, xuriminihai, andeflobe a súvia, Será um ano, naquia surimikanterebasteia, em que eu vou xacorar os alicerces deste globo, Desta terra, nabracuvias, tebedevasúvia, Mas vou...